Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui falando da promoção nesse outro vídeo. Várias pessoas entraram em contato comigo e não sabem o que é uma roçadeira completa. Faz um vídeo aí mostrando o que vem dela. É muito simples, mas a maioria dos nossos clientes ainda nunca trabalhou com roçadeira. Marinheira de primeira viagem, pronto, para ser mais direto. Aí eu estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês o que vai. Se você já conhece, não precisa. Se não conhece, é você assistir esse vídeo. E já é um argumento a mais, se eu me gravar mais um vídeo, pode dar receita no canal. Mas vamos lá. Vamos lá. Essa é a roçadeira Cigatous, com a promoção de R$ 990. Essa promoção só é válida para depósito em conta. Não liga para mim, entra em contato, me perguntando como é que faz para pagar ela no cartão. Nem você pagando os juros, eu não vendo ela no cartão. No cartão é preço normal, R$ 1.300,00, entendeu? Isso, preço à vista, eu mando o link de R$ 1.300,00 e aí você vai pagar com as taxas ainda. Isso aqui é promoção para depósito em conta. Para não confundir as bolas aí e ter que comprar de outro jeito, aí é perdido o tempo. Você toma o seu tempo, que não vai virar em nada e toma o meu tempo também, entendeu? Mas vamos lá. Uma máquina completa, ela vai com esse cabo flexível. Eu vou tirando de um por um, que é aquele que dobra. Cada vez que dobra. Ela vai com o motor, aqui ó, um motorzinho, vai ter duas cilindradas, o bicho é bruto. Uma maravilha, olha aqui, né? Aqui o motorzinho dela, top de linha. O que mais que acompanha? Um guidãozinho, uma proteção. Essa cabeça aqui que é para você ligar o nalho, tanto o nalho como a lâmina de aço, né? Vai a lâmina de aço. Isso aqui, o nalho, tudo isso por R$ 990,00, olha. Promoção relâmpago. A qualquer momento o vídeo vai estar fora do ar, a qualquer momento. E quando o vídeo estiver pausado, a promoção já acabou também, viu? Esse é o joguinho de ferramentas. Essa parte aqui, você vai ligar ela aqui assim, ó. Ela faz parte do tubo, entendeu? Então eu tenho alguns vídeos ensinando você a ligar. Você deve estar se perguntando. Galãozinho. E a queridinha do Brasil. Vai junto. Certo? Isso aqui é um kit. Concleta. O rapaz queria que eu fizesse um vídeo para mostrar o que vai na minha concleta. Está aí, amigo, o vídeo. Ok? Ó. Está tudo aí, ó. Certo? Promoção não vale para cartão, viu? O cartão é preço normal. Isso aqui, já te mostrei tudo. Entra em contato comigo que se você já quiser, eu não me dá conta para fazer o depósito. A gente envia para qualquer parte do Brasil. Frete grátis. Eu tenho que chegar. Na região de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, ali, tudo tem frete grátis. Nas regiões mais longe, aumenta em torno de R$ 50,00, R$ 60,00 aí. De acréscimo na sua compra, que é uma ajuda para a gente pagar o frete pela distância. Está certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.